Senhora das nuvens de chumbo Senhora do mundo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora das chuvas de junho Senhora de tudo Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Eu sou um céu Para as tuas tempestades Um céu partido ao meio No meio da tarde Eu sou um céu Para as tuas tempestades Deus apagando os relâmpagos Das chuvas de todo o ano Dentro de mim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim Rainha dos raios Rainha dos raios Rainha dos raios Tempo bom, tempo ruim